Criança que fala nome feio e não tem educação Papai Noel não gosta Criança que não ouve a professora que não faz sua lição Papai Noel não gosta Criança que é desobediente pro papai e pra mamãe Papai Noel não gosta Criança que maltrata o amiguinho que briga com o irmãozinho Papai Noel não gosta Mas a criança é educada e obediente Papai Noel gosta e dá presente Mas a criança é educada e obediente Papai Noel gosta e dá presente Então vamos! Oh, 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 papai Noel chegou Oh, 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 papai Noel chegou Ei, 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 galerinha obediente Papai Noel vai trazer muito presente Oh, 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 papai Noel chegou Oh, 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 papai Noel chegou Ei, 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 galerinha obediente Papai Noel vai trazer muito presente Criança que fala nome feio que não tem educação Papai Noel não gosta Criança que não ouve a professora que não faz sua lição Papai Noel não gosta Criança que é desobediente pro papai e pra mamãe Papai Noel não gosta Criança que maltrata o amiguinho que briga com o irmãozinho Papai Noel não gosta Mas a criança é educada e obediente Papai Noel gosta e dá presente Mas a criança é educada e obediente Papai Noel gosta e dá presente Oh, 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 papai Noel chegou Oh, 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 papai Noel chegou Ei, 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 galerinha obediente Papai Noel vai trazer muito presente 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 Papai Noel vai trazer muito deleted Papai Noel vai trazer muito presente